Música Mais um vídeo do Lama CTBA Então estamos aqui Eu acabei pegando a câmera agora Mas uma parte do serviço eu já fiz Hoje a gente está fazendo o que? A troca das Sapatas de freio As pastilhas de freio A minha está chegando já no osso Aqui já né Então eu resolvi pegar E fazer a troca Estou colocando aqui uma EBC Double H Sinterizada O valor dela hoje 1,70 pai Nas concessionárias por aí No mínimo é ser pagada para uma moto dessa aqui 480 cada uma Então para Street Triple F A 347 HH Ela é americana, uma das melhores pastilhas que tem Então é bem simples Na Thrive Então você trocar as pastilhas Solta os dois parafusos Tem a chave Allen aqui para colocar aqui Para soltar né Ela tem uma trava diferenciada E a travinha Depois eu vou limpar melhor aqui para deixar bonitinho Então no outro lado eu vou fazer mais explicadinha Vocês vão acompanhando Beleza Então só uma parte aqui Já já eu mostro para vocês o restante Eu já coloquei ela A pastilha Bem colocadinha Bem certinho Parafusei A pastilha ali Coloquei a travinha de segurança Depois eu vou passar um produto aqui Para deixar limpinho Ou nem precisa Isso aqui vai sujar mesmo Mas só para fazer escurite mesmo de muitos aí De ficar esfregando até a alma Passando cotonete e tudo que é buraco Então aqui a pastilha montada Já já eu vou fixar ali Já mostro para vocês Fixei a pastilha As pinças de freio Beleza Uma dica muito importante Eu ainda não apertei Aqui os parafusos Por que? Porque eu vou na 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 Manual de serviço dela Eu vou conferir qual que é o torque Necessário para cada parafuso Entenderam? Cada parafuso aqui tem um torque Isso eu vou mostrar para vocês já já Mas primeiro eu vou fazer o outro lado lá Vou soltar o outro lado E fazer a substituição também Esse vocês vão acompanhar um pouquinho melhor Aguenta lá Vai balançar Então galerinha Não sei como vocês estão vendo aí Agora eu vou soltar As pinças aqui Só vou afrouxar Esse Solta fio Vamos afrouxar o de cima Por que afrouxar? Não tirar tudo Porque você vai fazer força Aqui vai forçar o de baixo Então agora sim Você pega uma chave Allen Uma chave Allen Essa aqui Como é que é essa? Essa aqui é uma 8mm E sim Solta Os parafusos aqui De fixação Das pinças de freio Um trabalho sujo Mas você já economiza aí uns 150 reais de mão de obra Uma coisa que é muito simples de você fazer a substituição Claro Tendo as ferramentas corretas Aqui que soltou Rossa Tem tipo um Material aqui dentro Que louco Negócio dourado Enferrujado Sei lá Que louco Tipo uma graxa Estranho Do outro lado não tinha isso Tá bom Agora a gente vai pegar o outro lado Deixa eu tirar Tem uma travinha Como eu não tenho alicate de bico Fizer uma chavinha Allen Menor Pra poder soltar Com uma chave 5 Você solta Caramba Deu peso Quem sabe faz ao vivo Né velho Deixa eu tirar Fazer uma véhicicinha aqui Cadê a Maile SINCIS aqui ? Cadê a Maile SINCIS aqui ? Cadê o Maile file ? Ele file ? Ele file ? Aqui ? Aqui ? A gente usa uma catracona né vei ? Já dá ? Já dá ? E o carro é alguma coisa fácil Então com um pouquinho mais de ângulo Deu pra aproveitar Se vai rodando ele vai saindo Mesmo que não tenha rosca nenhuma É só puxar Puxar a travinha que se faz a separação de ambas E Tanto sacar por baixo Só sacar por baixo Tanto faz Então eu saquei elas A única coisa que eu vou fazer é a transferência da chapinha atrás Vou colocar na outra E olha que cagadinha, esqueci de abaixar os embros Não tem problema, abaixa na mão Não é igual o carro que é muito pesado Você consegue abaixar na mão Vou pegar aqui pra vocês verem Baixei mesmo na mão Opa, um voltou ali Quem sabe faz ao vivo Não adianta Beleza, não precisa abaixar tudo Porque você vai Depois dar uma apertadinha Pra fixar Aqui você vai tirar as chapinhas Vou tirar a chapinha com uma chavinha um pouquinho menor Acho que essa chapinha aqui é pra não ter ruído Tira a chapinha Tira a chapinha Deixa eu fixar aqui a câmera de volta Vocês acompanham por aí Então, tirou a chapinha Deixa eu fazer o transplante pra outra Para uma IBCFA347HH Sintelizada Esse aqui é pra durar bem mais Cara, também não cai na rua Caiu, mas não machucou Então, fixada a coisinha atrás Vamos pegar na outra aqui Essa aqui ainda tinha mais material Que a anterior Que engraçado Mas tá bom Tem que trocar, tem que trocar Vai trocar as duas Vai ficar com o freio top pra caramba Ó, tirei Era uma Nissin também TT2917HH Também é sintelizada Essa original da Triumph Pra você ver, velho Triumph é tudo mais top Não tem pra cabeça Então, fixou Deixa eu ver se ele sobe Ah, não Dá pra ir por aqui também Tanto faz a posição Em cima e embaixo Ele vai entrar também Caralho Que burrice Que sorte Burrice que sorte Ele ter quebrado Que arromba Que burrice, velho Tá aqui Tá aqui Vitor Aqui Tá ok Posição de processão Desculpado Vamos colocar o parafuso De fixação Chapa de fixação Chapa de fixação Fixou Que ele vai segurar na posição certinha as pastilhas Só posicionar certinho Depois na hora de colocar ali Mesma coisa Não vou tirar água de pedra Aqui não Vou usar o torquímetro Já já Vou mostrar pra vocês O torquímetro Tive a Seja Seja Ei Tive 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, agora é só rodar com a magrela, com partilho de freio nova, vai dar até uma boa diferença agora. Então é isso aí, tá aí a magrela. Não queria ver como ficou com a bolha, tá aí ó com a bolha. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.